Rapaz é morto dentro de casa na Aparecida! Um homem de 22 anos foi morto no início da manhã deste sábado 15, na rua Alcebiades Afonso Guimarães, no bairro Aparecida. Segundo os primeiros levantamentos feitos pela Polícia Civil, Lucas Antônio Ferreira, a vítima, ainda dormia, quando três homens invadiram a sua casa pelos fundos e depois de arrombar duas portas, se identificando como policiais, ou procuraram pela residência. Assim que identificaram o rapaz, atiraram várias vezes e fugindo em seguida. Os vizinhos contaram que mais de 20 disparos foram feitos e mortos foram ouvidas, deixando o local. O corpo será recolhido ao Instituto Médico Legal e a investigação desse crime fica a cargo da equipe do delegado Aroldo Vergueiro Davidson, da Delegacia de Campo Largo. É, só um comentário que eu tenho a dizer desse crime terrível. Tá na cara. Morte é encomendada, né? É uma execução, com certeza. Tá na cara. Eles não levaram nada. Mas cabe a policia investigar, né? Mas é uma execução, com certeza.